A Universidade Federal de Sergipe presta homenagem ao centenário de Aloysio de Campos, que foi reitor e fundador do primeiro campus da UFS. Na programação tem debates, exposição e o lançamento de um livro assinado pela professora Eliana de Souza, que está agora com o repórter Clever Tomaceto. Eu vou falar com eles aqui para mais informações. Exatamente, Lidervan, estou aqui de volta agora para falar sobre o lançamento desse livro. Olha só que livro bonito está aqui, na mão da professora doutora em História da Educação, a Eliana de Souza, um livro capa dura, grosso. Conta aí 45 anos da UFS, não é isso? Bom dia, Cleber, bom dia a todos. Amanhã estaremos comemorando os 47 anos de implantação da UFS e como parte dessas comemorações estaremos lançando hoje esse estudo que conta, que trata dos 45 anos da instituição da Universidade Federal de Sergipe. Vamos mostrar agora dentro do livro, algumas páginas. É um livro bem ilustrado, com muitas fotografias. Essa foto, por exemplo. Essa foto é da antiga Faculdade de Filosofia, o prédio do IPE. Que lá funcionavam. Me chamou a atenção a outra foto do vestibular, professora. Olha só o vestibular, gente, olha. Aí é na série mesmo. O que acontece aqui é, embaixo das arquibancadas do antigo estádio Lorival Batista, no início dos anos 70, os primeiros vestibulares. Certamente muitos dos telespectadores irão se identificar o que chama a atenção no seu livro. Tem a foto, por exemplo, dos campes no interior de Sergipe. Aqui é a entrada do campo da cidade de Itabaiana. Senhora Itabaianense, tem que colocar uma foto de Itabaiana. Mas merece, né? A interiorização das ações da Universidade Federal de Sergipe. Nós temos aí 47 anos de UFS, a senhora conseguiu retratar os 45 anos, não é isso? Exatamente. É uma pesquisa que busca narrar as transformações, a implantação das graduações, pós-graduações, os eventos externos, as instituições que pertencem à UFS. E eu finalizo o trabalho mostrando a fala da sociedade, de pessoas que estiveram na UFS como funcionários, ex-alunos, ex-professores. Então, é uma tentativa de levar ao público e à sociedade acadêmica a história dessa instituição. Professora, hoje à noite, então, a partir das 7 horas, no hall da reitoria da UFS. Exatamente. Estão todos convidados. Muito obrigado, professora doutora Eliana de Souza. Lidevan. Isso, professora Eliana. Obrigado pela participação. Muito bonito o livro, viu? Parabéns. Esclébito, eu volto a falar com você já, já.